Eu, no meu ponto de vista, fazendo um resumão do primeiro tempo, como eu falei com os atletas, eu vejo que o sertãozinho já sai na frente por a sequência que teve de lances que levaria ao gol, tá disparado na frente no meio do tempo, mas com certeza o Vitória também é uma grande equipe e a partida que a gente tinha falado lá atrás que ia acontecer grandes lances, essa é a partida, grande final, realmente final é final e a galera tá mostrando que o espetáculo tá legal. E estou aqui ao lado desse monstro que entende de tudo de futebol e vou passar a palavra pra ele e ele sabe falar melhor do que eu de futebol. Ronaldo, é me falar aí o que você tá achando da partida, meu amigo. Bom, se eu só acho, pra falar melhor do que você, eu acho difícil, você é um cara que a cada dia a gente tá vendo a tua grande força de vontade, né, de fazer esporte aqui em Floresta, né. É, como a gente sempre fala, tudo que a gente fala aqui é com carinho, é com amor, medo, dedicação, por isso que as coisas ficam boas. Falando sobre o jogo, você só acha que realmente a equipe do Sertãozinho mandou no jogo, a princípio a equipe do Vitória só teve uma chance durante a partida, né, o Sertãozinho teve várias e várias chances ali na cara do gol, massacrou, infelizmente, você sabe que futebol é traiçoeira, você, às vezes, manda no jogo e numa bola boba, termina levando o gol e complica, porque a equipe do Vitória é uma equipe muito qualificada, principalmente na dedicação, na marcação, é, dificilmente eles vão tomando o gol, então, assim, o Sertãozinho mandou realmente no primeiro tempo, é, foi mais ou menos o que o compare no jogo passado, fez a, a, uma grande partida no primeiro tempo e no segundo tempo a equipe do Vitória equilibrou o jogo com as mudanças que fizeram, né, conseguiram empatar o jogo e foram para os pênaltis, como vocês sabem, e está aqui na, nessa grande final da Copa da Jota 12. Mas, mesmo assim, cara, eu acho que é um, é uma final, né, e é, duas equipes qualificadas, né, Sissi, como você falou, é, as seis equipes que participaram da Copa da Jota 12, sempre foram todas as equipes que não conseguiam se caminharam, e hoje aqui tá o Vitória e tal Sertãozinho, uma grande partida, esperamos que no segundo tempo, realmente, tenha muita chance, é, para que, é, quem vem assistir, é aqui, o pessoal do, 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 do Alagoa Meviel, e peso aí, acompanhando a equipe do Sertãozinho, né, saia, é, é, satisfeito com a competição que a gente fez, é, o terceiro ano, então, faz com todo carinho do mundo, né, para que realmente as coisas aconteçam e todo mundo fique satisfeito, Não só quem é campeão Que sempre sai mais satisfeita Mas quem pode ser Dessa grande competição É isso